Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar de mais topidades, lançamento, gente, a Natura e ao Boticário, esse ano que é isso. Gente, super lançamento aí, Boticário, então, eu tenho certeza que muita gente vai gostar muito, eu gostei muito, na verdade. Boticário, ciclo 12 de 2021, certo? Novos EG, bom, mas antes de falar desse super lançamento aqui, quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, gosta desse tipo de conteúdo, quando você gosta de perfumaria nacional, se inscreve no canal, deixa aquele super like para ajudar e compartilha o vídeo que ajuda muito, beleza? Bom, eu vou falar aqui para você aí que gosta tanto de lançamento assim como eu, sou apaixonado por perfumes, gente, porém, eu dei uma super dica, vou te dar aqui nos cards aqui, 5 dicas sobre perfumes. E a quinta dica é muito, mas muito valiosa, gente, então corre lá e assiste que vocês vão entender o que eu estou falando, certo? Vou falar aqui do super lançamento Boticário, então, quem faz a coleção da linha Egeo aí, se prepare que vem aí novos Egeo It e Bit, no ciclo 12, então, eu não tenho uma data aqui, mas creio que é lá pelo começo de agosto, certo? Bom, eu tenho que falar que eu gostei muito, principalmente porque eu já estava com o PM atrás, quando falaram comigo, vai ter um novo Egeo It e Bit, eu já pensei, ih, só falta, só falta vir igual aqueles Egeo On, You, La e On, Me, horríveis, mas pelas notas aqui, eu gostei. Bom, Egeo It, ele vai ser o amarelo, tá? Olha que a Boticário fala sobre ele, Egeo It carrega a energia vibrante do rolê do momento, e na verdade não tem nenhum rolê do momento, né, Boticário? Que coisa, né? Bom, daí continua assim, a inetível, eu não entendi esse inetível aqui, eu acho que passou errado, né? Mistura de frutas amarelas e madeiras cremosas, trazendo para a cena uma fragrância cheia de brilho e irresistível. Então, esse daí, creio eu, creio eu, tá gente, mas já vou explicar essa partinha pra vocês, que vai ser o feminino, ele vai ser todo amarelo, eu gostei muito da cor, eu gosto de amarelo, gente, gostei muito da cor. E tem também o Egeo Beat, que é o azul que eu creio que é o masculino, certo? Bom, Egeo Beat é igual aquela música envolvente que você coloca no replay. O contraste das notas especiadas com fundo de madeiras cremosas e coco, gente, bem inusitado, né? Vão te deixar viciados nesse beat, tá? Então, gente, eu achava que era o amarelo feminino e o azul masculino, pode ser que sim, né? Porém, não sei se vocês perceberam aí, os dois frascos são iguais. Os dois frascos são iguais os femininos, tá? Não tem nenhum frasco igual ao dos Egeos masculinos. Se você não sabe, o Egeo feminino tem um formatinho de frasco e o masculino tem outro formatinho de frasco. E os dois frascos que eu vi aí, o Egeo Beat, são do feminino, iguais no formato do feminino, certo? Deu pra entender? Então, sinceramente, eu não sei se vai ser um masculino e um feminino mesmo, ou se os dois vão ser unissex, porque não tem como vir dois Egeo feminino de uma vez, né? O Boticário não ia dar esse tiro no pé. Então, eu acho que vão ser unissex, não sei. Pode ser que tenha entendido errado, mas os dois frascos são iguais aos femininos, certo? Curioso, né? Eu gostei muito da proposta deles, porque deve ser aquelas fragrâncias bem jovens, vibrantes mesmo. Coco aí, que é uma nota que não aparece todo dia aí na perfumaria. Então, ficou curioso. Ficou curioso? Então, deixa aí nos comentários. Quero saber o que vocês acharam dos novos Egeo. It Beats. E caso você ainda não viu o vídeo dos relançamentos dos clássicos da O Boticário, está voltando aí, ó. Já aqui no box de informação. Gente, está voltando muito clássico. Então, se você ama os perfumes da O Boticário, corre lá, vê o vídeo lá. Se o clássico é o que você ama, não vai agotar, certo? Então, é isso. Deixa o like no vídeo de curtir. Se ainda não me segue no Instagram, check in box de informação também. É Silso Santos, André Lano Inficial. Segue lá. E até a próxima, então. Tchau.